Você que está pensando em comprar, trocar ou vender o seu veículo, você não pode deixar de passar na Brother Veículos. Lá você encontra os melhores carros e as melhores condições. Financiamento que cabe no seu bolso. E na compra de um veículo você ganha tanque cheio e IPVA. Brother Veículos. Ah. Boa noite, torcedor vascaíno. Está entrando no ar mais um pódio do Caldeirão. E hoje, cara, olha, o pódio do Caldeirão vai ser muito legal. Porque a gente está recebendo hoje aqui um dos jogadores que é o mais resenha que existe no meio do futebol. Mas antes de apresentar o nosso convidado de hoje e passar a bola para o capitão, eu quero lembrar você que está assistindo o programa agora para você aproveitar para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para você poder receber as notificações de novos vídeos e deixar o seu like também nessa transmissão. E aproveita, compartilha o link com os seus amigos vascaínos lá nos grupos de WhatsApp para todo mundo vir participar dessa resenha que promete. Promete ou não promete, Mauro Galvão? Com certeza, Peruca. Boa noite, boa noite ao nosso convidado que chegou agora há pouco. O Divan, grande parceiro. Zagueiro, zagueiro, rapaz! Zagueiro, zagueiro. Fizemos uma dupla maravilhosa no Vasco. Prazer em receber aqui o Divan. E vamos conversar um pouquinho sobre a tua carreira, né? Sobre o período que nós jogamos juntos no Vasco e tudo aquilo que a gente viveu no Vasco que foi muito bom. Agora eu estou achando estranho, né? Por quê? O que copo é isso aí em cima da mesa aí? Coca-Cola ou Divan? É... Se converteu? Não, isso não. Não, não. Hoje não é o momento de beber, não. Hoje é só a Coca-Cola geladinha, né? Pra refrescar. Aí chegou recém, né? Tem que dar uma... É, pra dar uma respirada, né? Depois a gente... Direto de campus. Pô, depois a gente vai pra guerra, né? É verdade, rapaz. E olha, a gente tem que agradecer muito ao Divan. O Divan que veio lá de campus exclusivamente pra participar do pódio do Caldeirão na noite de hoje. E eu queria pedir licença, inclusive pra ler pra vocês aqui, porque o currículo do cara é um pouco extenso, né? É. É um pouco extenso. É ou não é, Divan? Um pouquinho, um pouquinho. Bom, jogou por quatro anos no Vasco, de 97 a 2001. Conquistou vários campeonatos e depois voltou em 2008. Entrando em campo num total de 280 vezes com a camisa Cruz Maltini em campo. Foi convocado para a seleção durante os anos de 98 e 99. Foi campeão pela seleção jogando a Copa América. E foi lá que ele recebeu o apelido muito carinhoso, que as pessoas lembram até hoje, pelo Vanderlei Luxemburgo, que era o técnico da seleção naquela ocasião. É o zagueiro, zagueiro. É o pai dele, Mauro? Que história é essa aí, Lu? Não, deixa eu chamar. Não chamar um cara bom, velho. Chamar um cara bom. Um cara tranquilo. Um cara que me deu a moral. Mas também, vamos falar lá, né, o Peruca, porque eu só cheguei à seleção também pelo trabalho que eu tenho feito no Vasco, né? Eu e o Mauro, né, fizemos um trabalho muito bem feito ali, onde nós conseguimos aí ganhar vários títulos e uma defesa menos vazada do campeonato. Então, ali deu essa premiação para mim. Chega o microfone só um pouquinho para perto de você. Aí chegou essa premiação para mim, né? Que foi essa convocação. Então, se eu não fosse o Vasco, com tudo que eu fiz pelo Vasco ali, eu não teria ido para a seleção. Não, e muito merecida a convocação, né, Mauro? É, e tem que lembrar também que o começo dele no americano, né? Foi importante ali, ele se destacou, marcando o Edmundo, dando uma botinada no Edmundo. Não, achei que dá. Queria fazer festa na casa dos outros, mas não é assim, não. Como que aconteceu essa contratação do Vasco? Foi alguém que te viu num jogo específico, pediu a tua contratação? Não, porque na verdade, o que que acontece? Nós tínhamos feito dois jogos. Primeiro jogo lá em Campos, né? Americano e Vasco. E onde eu consegui marcar bem o Edmundo. E você foi dentro do ano de 97 ainda? Sim, sim. Com o Mauro jogando já no Vasco. Não, não, não. Eu estava no Grêmio ainda. Quanto foi o jogo, Edmundo? Se eu não me engano, o Lásco tinha empatado. Empatou? Empatado. E aqui, nós perdemos de 1... O Americano perdeu de 1 a 0. Era muito difícil ganhar lá. E o Edmundo não conseguiu fazer o gol, que eu não deixei de forma nenhuma. Ele acabou até me dando uma cotovelada no peito, que depois eu falei com ele, ó, vai ficar isso, vai ficar de graça não, hein? Aí depois eu vim pro Vasco e falei com ele, não, deixa, esquece. Esquece. É, você passou. Esqueci tudo. É, esqueci tudo, já passou. Aquela cotovelada foi sem querer. Aí ele deu risada pra caramba. Ele acabou me indicando pro Vasco, né? Ah, foi ele? Foi o Edmundo que te indicou pra você ser contratado pelo Vasco? Sim. E aí quando você chega, o Mauro já tava ou não? Já, já estava. Eu cheguei um pouco antes do Odivan. E aí o time começou a engranar. Aí chegou o Nasa, chegou o Valber. Chegou a galera. Chegou o Evair. E depois o Eurico chegou e conversou comigo. Ô Mauro, aquele jeito dele. Ô Mauro, pessoal. Tamo trazendo um zagueiro aí. Do americano. Eu disse, traz aí, pô. Traz aí, não tem problema nenhum. Por que acontece? Eu tava jogando do lado que o Odivan jogava. Eu tava jogando do lado direito. E o Alex Pinho tava jogando do lado esquerdo. Porque ele é canhoto, né? Então era normal que eu jogasse do lado direito, né? Que não é uma posição que eu gosto mais. Eu gosto mais pelo lado esquerdo. E aí com a chegada do Odivan, ele foi pra posição dele e eu fui pra posição que eu tava acostumado. Que é jogar pelo lado esquerdo. E aí as coisas começaram a engrenar, a encaixar. E foi assim, foi... Não sei, eu acho que com umas 10 partidas, o nosso time já tava começando a preocupar os outros, eu acho, né? É. Nós começamos... Até pelos amistosos mesmo que a gente fazia, né Mauro? A gente já sentia uma diferença no time. E quando nós chegamos, começamos brasileiros, nós não começamos muito bem. Eu lembro que nós jogamos lá contra o Vitória, nós não fomos bem, nós perdemos o jogo. Depois do jogo contra o Vitória, nosso time engrenou e foi embora. Aí começamos a perder pra mais ninguém, né? E foi assim que você começou a construir o teu nome no futebol, né? Isso aí. Esse nome, Odivan... É. Boa parte da galera já conhece a história, né? Mas tem muita gente que ainda não conhece. Qual é a origem do nome Odivan? Conta pra galera, Odivan. O meu amigo Roberto Carlos. É, na verdade, Peruca, foi meu tio que botou meu nome, né? Ah, foi teu tio? Eu pensei que foi tua mãe. Não, não, mamãe não. Foi meu tio. Porque ele gosta muito do Roberto. E quando eu nasci, tava tocando essa música. É... O nome da música é Odivan. Odivan. O meu nome é Odivan, mas não mudou em merda nenhuma também. Continua. Se a gente for ver direitinho, só mudou uma letra, que é o I. O meu nome não tem I. Já botaram com D mudo. E ele falou, ó, vou botar o nome dele com essa música, Odivan. E ficou. O teu tio, então, que escolheu o teu nome. É. E como que é essa música, Odivan? Ah, não lembro se de cabeça, não. Eu só sei que é... Só sei um pedacinho, assim... Essas recordações me matam... Por isso é só ser o refrão. É, eu também não sei. Eu acho que o Mauro deve saber assim. O Mauro sabe. O Mauro tá com vergonha de cantar. Ele tá escondendo. Não é do meu tempo. O Mauro sabe. O Mauro tá ligado. Ele sabe sim. Mas é o nome que... O teu nome marcou, né? É o nome que ficou marcado. Hoje não tem mais só um Odivan. É porque eu jogava no Vasco. Eu via várias pessoas da... Com certeza, deve ter muitos Odivans hoje. E depois eu vi um jogador do Juventude com o nome de Odivan, um zagueiro também, um branco. Eu achei até engraçado. Não, e é muito legal porque assim, o futebol é uma paixão nacional, né? O brasileiro, ele é apaixonado pelo futebol. E a gente começa a ver vários pais colocando os nomes dos filhos em homenagem aos jogadores, né? Então eu não tenho dúvidas que ali em 97, 98, até os anos 2000, surgiram muitos Odivans no mundo justamente por conta de você, né? Agora, mãe corajosa botar esse nome. Minha mãe que brinca, assim. Foi corajosa em botar... Teu tio, teu tio que indicou. Foi meu tio, foi meu tio. E ela aceitou, né? Não, e meu tio... Ela gostou do nome. Gostou e meu tio, hoje ele fica todo feliz. Ah, foi eu que botei o nome dele. Eu falei, beleza. Falei, quando tiver outro filho homem, que já tem um, eu vou botar o nome de Odivan Filho. Aí agora a mãe do meu filho cai. Nem pensar. De forma nenhuma. Tá muito bom. Segura essa bomba você sozinho, pô. Vai botar o nome seu, filho meu, nada. Nome feio pra caramba. Isso que é amor, hein? Valei pra ela. É mole. É verdade. Tá de sacanagem, cara. Mas, pô, você viveu junto com o Mauro, né? Um tempo muito vitorioso no Vasco, né, Mauro? Verdade. É, a gente teve, assim, no futebol, como se diz, houve um encaixe ali, né? Eu, um jogador com mais experiência, o Odivan, com muita vontade, vitalidade e qualidade também. E isso aí acabou dando certo. E, engraçado, porque no futebol as coisas são assim, né? Você tem, às vezes, duplas, né? Se a gente for ver, naquele momento ali, Evair e Edmundo, Juninho e Ramon, Pedrinho e Felipe. Então, você acaba fazendo essas duplas que, dentro do time, acaba fazendo com que as coisas aconteçam, né? Que se completam, né? Se completam. Um zagueiro mais técnico. Um goleiro muito bom, né? Que era o Germano. E, então, eu acho que o Odivan foi muito bem. Nossa, ele chegou. Eu acho que é uma coisa que é importante. O cara, vindo de um time como o americano, às vezes o cara se impressiona um pouco, né? Ele fica meio... E o Odivan chegou como se ele já jogasse no Vasco, né? Então, não é que teve que esperar três partidas para... Não, já chegou, já chegou varrendo. E antes de vir para o Vasco, eu acho que você ainda passou por Goiás e Espírito Santo, não foi isso? Sim, sim. Passei, na época, com 17... 17 anos. Mas você não sabia. É, eu passei. Espírito Santo, joguei o campeonato de lá e tive também em Goiás. Mas em Goiás eu fui mais novo, né? Fui com 15 anos. E fiz teste no Vasco também. Ah, você fez teste no Vasco? Eu com meus 12 a 13 anos ou mais, acho que mais, eu vim fazer... E não passou. Na verdade, rapaz, vamos falar a verdade. Quando eu fiz teste ali, os caras não esquentaram muito a cabeça. Eu fui e larguei. Falei, ah, ficar aqui fazendo o quê? Peguei e saí. Aí, coincidência, depois eu voltei e comprado pelo Vasco. Caramba, né? Só essas histórias que a gente vê se repetindo. É o que mais acontece no futebol, é isso aí. São jogadores que eles olham, mas não olham muito bem. Daqui um pouquinho o cara vai embora, porque ninguém vai ficar ali de bobo, né? Porque tu tem que ter atenção. As pessoas têm que te dizer, tem que melhorar aqui, melhorar ali, mas tem que te dar atenção. Tem que ter um retorno. Tu não pode ir lá e só ficar ali de bobeira. Então, é claro. Aí depois, o que acontece? Aí ele teve que ser comprado. O Vasco teve que gastar. Não é o problema, não foi gasto, porque foi investimento no Odivan. Exatamente, baita investimento. Ele jogou... Gostou? Gostei, adorei. Jogou pra caramba e ganhou títulos. Então, deu certo. Mas eu digo assim que como essas categorias de base, elas erram. É metodologia, né? Vários jogadores que chegam e depois vão embora. Bom, o Cafu já falou isso, né? Cafu acho que fez sete vezes. Não, doze, dez ou doze vezes que ele foi reprovado. Mas ele insistiu, insistiu, insistiu até ele conseguir. Então, isso aí serve pra aqueles que estão seguindo a gente e ouvindo, né? E vendo, no caso, que não pode existir. Se tu tem qualidade realmente e tu quer, tem que insistir. Não dá num time, vai pro outro. É isso aí. É isso que não pode... E você já teve dos dois lados, né, Mauro? Você foi jogador, depois que você encerrou a sua carreira. Você foi diretor e inclusive foi treinador do Vasco. Foi técnico do Vasco. O que você acha? Não é muito pouco, às vezes, você ir jogar, fazer um teste, jogar só uma partida? Como que você consegue descobrir ali um talento em poucos minutos? É difícil. Por isso que você tem que ter pessoas ali que conheçam. Eu acho que é importante ter ex-jogadores dentro da parte técnica da base. Ou seja, você tem que ter um professor, você tem que ter um ex-jogador. Porque ele pode ter essa visão daquilo que o jogador pode fazer. Até onde ele pode chegar. Muitas vezes, no caso do Odivan, você vê o jogador. Ele tá, de repente, não tá ainda pronto. Mas ele tem qualidade, ele tem velocidade e também a altura. Então, tu tem que dar um tempo pra ele poder se desenvolver. E ainda a questão do Odivan, que ele reside em campos, né? No caso, ele teria que ter um lugar pra ficar, né? E você tava falando da altura, Mauro. O cara é um armário, né? Eu fui buscá-lo lá embaixo, né, pra ele não se perder. Pra chegar aqui no nosso podcast. Rapaz, entrei com ele no elevador. O elevador parou. O elevador ficou preso, cara. Vamos pesar ali, pra você imaginar. Eu, eu, eu e o Odivan preso dentro do elevador, Mauro Galvão. Que coisa, né? Não é mentira, não. Aconteceu, é verdade. Ah, o bicho deu uma tremida, assim, eu falei... E eu fiquei meio bolado. Eu comecei a olhar pra ele assim... Eu falei, se ele se engraçar aqui dentro, vai ser complicado segurar o cara, né? Quase que não sai o pódio. Mauro, isso aí que você frisou, isso aí eu estive conversando uma vez com um amigo meu. A gente hoje, principalmente no Vasco, você não vê um ex-jogador trabalhando na base do Vasco. Ah, você tem medo? Eu nunca vi isso na minha vida. Aí eu levei dois jogadores pra ir pro Vasco, pra fazer um teste. Chegou ali, os caras, os garotos ficaram uma semana dispensados. Dispensaram os garotos. As garotas chegaram lá em campo, aí veio um cara... E os garotos bons. Veio um cara lá do Inter e do Grêmio e levou. E tá lá. É. É o que acontece. É o que mais acontece. Ali, sabe o que eu falei uma vez, rapaz? Eu acho o seguinte, rapaz. É, tem que ter. Tem que ter. Não sei se o Fluminense tem. O Fluminense deve ter, né? Tinha o Edivaldo. O Edivaldo. E tinha o... Aquele... Um... Edgar. É, Edgar. Edgar. O Edgar, Edgar. Tem vários jogadores. Tem mais um, que agora não tá me vendo o nome aqui. E eles usam bastante. A gente não quer, assim, exclusividade. Não é isso. Mas tem que ter pessoas que tenham jogado dentro do campo também. Que tu vai saber se esse cara aqui tem condições de ainda desenvolver mais, de melhorar. Não é? Às vezes você pega... Vamos pegar, por exemplo, esse Pedro Raul, que tá no Goiás. Mesma coisa. Ele tava no Grêmio lá. Depois rodou um pouco. Daqui um pouquinho, olha onde é que ele tá. No Goiás. Já foi pro Japão. E ele foi oferecido, inclusive eu falei isso aqui, foi oferecido pro Vasco. Por 100 mil dólares. E o Vasco não pegou. Pra... Como um empréstimo, né? Que seria uma grande aquisição. O cara tá... Ele já fez, acho que 10 ou 12 gols pelo Goiás. Ou seja, ele tá segurando praticamente a equipe do Goiás ali. Imagina um jogador desse no Vasco hoje. Que é uma posição que o Vasco tá com dificuldade, carência. Tem o Raniel, mas é um jogador que oscila um pouco. Eu acho que até que tem que ter um pouco de paciência com ele. Você foi bonzinho, Mauro Galvão. É, mas... Oscila um pouco, oscila demais. Mas, peruca, olha só. O time do Vasco é esse. Ninguém pode ser mais contratado. Só esse que tem. Então, se a gente não der moral pra esses jogadores, nós vamos ficar com problemas. O Vasco precisa... A torcida tem que entender que são esses os jogadores. Não dá pra... Chega ninguém mais. Não dá. Acabaram as contratações. Então, se não foi feito antes, né? No caso desse trazer o C.P. do Raul, quem tá lá agora, a gente tem que apoiar. Tem que apoiar. Não tem jeito. Não tem jeito, é. E a gente... Isso que a gente tá conversando, né? A gente viu acontecendo também, alguns anos atrás, com alguns jogadores que até se destacaram internacionalmente. O Wagner Love, que também não teve oportunidade. Não teve. Não foi no Vasco, inclusive. Começou no Vasco também. Começou no Vasco. Acabou sendo dispensado. E a gente vê outros casos também, de outros jogadores. O próprio Davidson, se eu não me engano. Davidson, que eu saiba, a família dele toda é vascaína. Exatamente. Não sei se ele teve no Vasco. Não sei. Eu acho que teve na base. Eu acho que foi outro caso de jogador, Mauro, que também acabou não ficando no Vasco e foi ganhar destaque em outro clube, né? É, eu acho que é tudo questão de oportunidade. Se a gente for, assim, lembrar, no caso do Felipe, né? É. O Felipe chegou, assim, de repente. Mas alguém viu que ele era bom jogador. Por quê? Porque ele era a reserva dos juniores. Ele não era titular. Ele era a reserva. E ele passou à frente. Até o lateral esquerdo era o Bill. O Bill, é. Então, pra te ver como é que as coisas são muito... Como que o olho faz diferença? É, é difícil, cara. Eu não digo que é fácil, mas tu tem que estar ali, tem que estar vendo. Porque se o Vasco tem o Felipe, por exemplo, naquele momento ali, e ele vai e traz outro lateral, ele corta a subida do Felipe. Entendeu? E isso acontece muito nos clubes. Tu traz um jogador que não precisa. O cara tá ali, tá treinando. O meu caso também, quando eu comecei, eu tava ali treinando, quarto zagueiro. Se o Inter contrata um outro zagueiro, ele vai e me quebra, né? Ó, eu vou citar um grande exemplo. Aquele lateral do Vasco, que saiu de graça aí e foi lá pro Leão. Sim. Com o Henrique. Com o Henrique. Lateral esquerdo. Ele não jogava nesse time de hoje. Ele tem condições de jogar assim hoje. Eu podia jogar. Eu tô com saudade do Henrique. Eu tô com saudade do Henrique. Não, e deixaram o garoto embora. Ele podia jogar assim. De graça. Hoje, com o Edmar, o torcedor vascaíno sente falta do Henrique. Ah, não ataca bem, mas compensação marca bem. Marca bem, sim. Ele ali naquela posição ali, entendeu? E falando de jogadores que saíram da base do Vasco. E foi o Juninho Pernambucano que levou. Foi. Foi um jogador, um profissional que enxergou que ele teria lugar no time francês e levou. Ó, pra você ter ideia, você tava falando a respeito dos jogadores que saíram da base do Vasco e que não foram aproveitados. O Kaiser mesmo, você travante aí. Renato Kaiser. Kaiser quem? Foi eu que contratei ele. Olha só, que doideira. Foi você que contratou o Kaiser. Kaiser. Ele veio daquele time lá de São Paulo, que é o empresa, né? O Bragantino. O Esportivo Brasil. Ah, por favor. E a gente falando sobre base, você vê que a base do Fluminense, olha quantos jogadores o Fluminense bota, cara. Muito. Caramba, em decente o Fluminense. É a base. Há muitos anos, né? Há muitos anos. Eles jogam pelo time e ainda trazem dinheiro, retorno financeiro, porque eles são vendidos e aqueles que são vendidos o Fluminense ainda recebe, porque tem aquele mecanismo de solidariedade. Solidariedade. Então, cada vez que eles são vendidos, o Fluminense recebe alguma coisa. Então, hoje o Fluminense tá vivendo disso. O Vasco tá caminhando pra isso também. Agora, com essa SAF, vamos ver, né? O Vasco, por exemplo, vai arrecadar uma boa quantia com esse mecanismo da solidariedade com a venda do Alain. Do Alain, isso. Do nosso meio campo, que tava na Itália, jogava na Itália, né? Parece que tava na Inglaterra, foi vendido. Foi vendido. Ele foi vendido pra... Acho que pro... Pro Awada, né? Isso, ele saiu da Inglaterra e foi pro Awada. E quando o jogador é transferido internacionalmente, isso não acontece quando ele é transferido pra um clube do mesmo país. Por isso que lá na época do Liverpool, quando o Liverpool se interessou em vender o Felipe Coutinho, a torcida do Vasco torcia pra que ele fosse pra fora da Inglaterra. Porque aí sim o Vasco teria direito ao mecanismo da solidariedade. Ah, você vê um clube que faz isso, que mexe muito com a base? Se você só vê, o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. Eles disputam o campeonato estadual todo com a base. Com a base, é. Todo com a base. Ele vem com o brasileiro com aquela base. A tua base foi onde, Odivan? Foi toda feita no americano. Você começou com quantos anos lá? Comecei lá com 12. Você, cara, a gente tá conversando assim? Doze anos. A gente tá conversando assim, Mauro? Ele teve a oportunidade de trabalhar com dois dos, talvez, dos dirigentes mais folclóricos que já tivemos no Brasil. Verdade. No Rio de Janeiro nem se fala, que é o Caixa d'Água e o Eurico Miranda. Eu acredito que você deva ter muitas histórias interessantes com os dois. Então a gente queria te perguntar, pra ver se você tem alguma do Caixa d'Água primeiro, né? O Caixa d'Água era engraçado, porque aquele cigarro dele, né? E muitas vezes ele chegava dentro do vestiário, assim, né? Eu até dava risada, Mauro. Porque ele tinha uma força do caramba na federação. Na federação. Presidente da federação. Porra, e o jogo tava engasgado, engasgado. Zero a zero, zero a zero. Aí terminava o primeiro tempo, ele chegava. Aí ele chegou pra peligro e falou assim... Cai na área. O que que tá faltando pra você cair? Será que eu vou ter que entrar lá no campo e te dar uma pernada? Só cai. Que já tava tudo arrumado. Só cai. E teve um certo juiz que chegou perto e o Pelica falou... Pelo amor de Deus, rapaz. Cai logo. Eu te derrubo. Pra você, Odivan, eu não acredito nisso. O árbitro chegou pra você e falou, cai. Não, falou pro Pelica. Cai logo. Pelica. Pelo amor de Deus. Pelica aqui, Fábio, belica? Pelica, pelica. Ah, pelica. Pelo amor de Deus. Cai logo. Você não quer cair, não? Meu Deus do céu. Caramba, cara. Como pode, né? A gente fala hoje... A gente tá... Naquela época ainda, a gente tava perto dos anos 2000. E o futebol ainda... Hoje ainda tem muito isso também, né? Essa questão de influência. Eu tenho uma desconfiança grande com essas coisas de apostas. Diminuiu isso. Diminuiu, diminuiu. Aquela época era pior, né? Sim, é. Estadual lá. Deu uma melhorada. Era só jogos que, tipo assim... Americano contra o time pequeno, não passava na televisão, aí podia fazer. Agora, na televisão, tava ruim. Contra o time grande, não tinha como. Quer dizer que quando o homem mandava cair... Rapaz, o nego chutava até o chão, caía sozinho. Mas ele realmente parecia ser um cara bem folclórico mesmo, né? Não, ele era uma figura, cara. E o outro também, que ele tinha um negócio que ele falava muito, que ele não acreditava em goleiro da cor. Escuro. Ele não acreditava, não. Ele falava, goleiro da cor não dá certo. É, ele tinha esse negócio. Não, mas isso aí era geral. Todo mundo falava isso. É. Todo mundo falava isso. Goleiro da cor não dá certo. E não tem nada a ver. Isso aí que nem o cara dizia assim, pô, o goleiro não pode comer frango antes do jogo. Tinha isso também, Mauro? Tinha isso, cara. Goleiro não pode comer frango antes do jogo. Goleiro não comia frango de jeito nenhum, cara. Ele comia carne, qualquer coisa, arroz, com salada. Mais frango, não. E se tu trouxesse frango na mesa, o cara já, pô, já saía da mesa, já. São coisas do futebol, né? E o Eurico Miranda, como que foi? O Edivan, você não mudou muito, né? Você saiu lá de Campos, que tinha um caixa d'água, e veio pro Vasco, que tinha o Eurico. Só o Charuto. Só o Charuto. Mas o engraçado do Eurico, cara, que ele era um cara, tipo assim, quando a gente pensava que ele ia, tava puto, que ele ia dar um esporco, que a gente perdeu um jogo, ele, aquela cara dele, aquele jeitinho dele, confio em vocês. Mas, só falava isso, saia andando. Eu falava, porra, esse bicho é maluco. Isso é verdade. Passava confiança. Eu nunca vi o Eurico tomar alguma atitude, falar alguma coisa no vestiário conosco. Nunca, nunca vi isso. E é impressionante como a gente vê os ex-jogadores, né? Ele é quase que uma unanimidade. Todos os ex-jogadores elogiam muito o Eurico, né? Falam que ele era um cara realmente de muita palavra. Foi assim com você também, Edivan? Foi, foi. Foi. E um cara bom de coração. É, gostava de ajudar os outros, é. Eu lembro de uma vez que foi o dia das mães, ele mandou pra todas as mães e os jogadores, mandou um cheque, na época, de 5 mil pra cada um. Pra mãe dos jogadores? Beleza. E você não lembra disso não, mano? Não lembro. Lá em casa chegou pra mamãe. Falei com a mamãe, que negócio de cheque esse aí? Pô, o cheque tá voando agora, né? Mas chegou lá. Foi ele que tinha mandado. Que legal, né? São as coisas que o Eurico fazia, né? Mas nunca falou pra ninguém, ficava quietinho. Sempre deu conselho também, né? Ele dava muito conselho pra nós, os mais jovens, assim. Só que a gente era virado 60, ouvia um pouquinho, mas depois esquecia tudo já. Mas não é fácil, olha, futebol, comandar um grupo de jogadores, não é fácil. Ainda mais um grupo como aquele, né? Edmundo, depois ainda me chega o Romário, aquela confusão toda de vestiário. Como que era segurar essa barra lá dentro, Ivan? Rapaz, até que tipo assim, a chapa só esquentava nos treinos. Porque principalmente dois toques, lembra? Dois toques, é. É mesmo, é? É, porque tinha um time de Edmundo e um time de Romário. Aí o que acontece? Sabe o que eu fazia? Caiu de fora. Tá certo, o capitão não é bobo, né, Edmundo? Porra, porque o Romário ficava assim, botando o pilho no escaró. Um garra deles, que tem um bicho pra cada um, hein? Nossa. Porra, e por outro lado, Edmundo, vou meter a porrada neles, hein? Mete a porrada mesmo. E você ficava no time de quem, Edmundo? Eu e Gé de Azaga, pensa. Nossa, não passava ninguém, né, Mauro? Não, era quase, era um jogo. Era um jogo. Não era, dois toques, era um jogo. Até que o dia chamaram o Nuri pra parar com isso. Porra. Ó, Henrique, vai dar a bia. Tinha mais rivalidade no treino do que no jogo. Era mesmo. Era mesmo, coisa de maluco. Os jogadores ficavam mais ligados numa rivalidade entre Romário e Edmundo do que se enfrentasse, por exemplo, o rival, o Flamengo. Tava nem aí. Não, aí não, também é demais. Mas os dois toques eram pesados. Teve um dia que o, não sei se foi o Lopes, não, foi o Isaías. Isaías. Ele ligou pra Ulricho, que tava em Brasília. Ó, vem ver isso aqui que vai dar merda, hein? É. Qual é que quebraram a perna de Juninho, velho? O Juninho, o Paulista ou o Pernambucano? O Pernambucano? Pernambucano. Ué? A porrada estancava. Não, eu... Pro meia jogar não era fácil. E com o Odivan nesse time aí, eu não jogava contra não, Mauro. Você jogava contra o Odivan nesse time aí? Não, não, não. Futebol desse jeito? Sempre jogamos juntos, pô. Eu tô fora. E o Geder? O Geder é mais forte que eu citar. Imagina a zaga. Geder e o Odivan. Nossa senhora. Não, mas o problema ali era os meias. Que os meias, eles tinham que passar. Aí passava pra quem? Pro Romário ou pro Edmundo? Aí era um problema. Ele passava pra um, o outro tinha aula. Ele passava pra outro, o outro tinha. Pô, não sei pra que eu vou fazer, cara. Mas são tempos que a gente tem saudade, né, cara? Porque hoje o futebol parece que não é a mesma coisa, né? Perdeu muito desse encanto, dessa questão de rivalidade, dessa coisa do bad boy, né? A gente fica sentindo um pouco de saudade, né, Mauro? É, tá um pouco assim, robotizado, né? Vamos dizer, as coisas estão muito, assim, comerciais também, né? É, essa questão de mídia, jogador tem que se comportar, porque tem contratos de publicidade. Às vezes o jogador hoje, é uma coisa que não acontecia muito naquele tempo. Mas o jogador hoje, às vezes, ganha mais de publicidade do que com o próprio salário. Mas isso aí, só quem tá num nível muito alto, né, Peruca? Porque não é com todo mundo. Então, é como sempre. Hoje, é claro, os contratos são muito mais, né, são maiores. Mas é sempre aquele percentual, são 5% que ganham bem dos jogadores de futebol. De todo um contexto, 5% é que ganham bem mesmo. E os outros, eles ganham, mas é dentro de um padrão, né? É, inclusive hoje os salários são tão altos que você tem que ter cabeça pra conseguir administrar isso, né? O Odivan, por exemplo, parece que tinha uma vida mais humilde lá em campos. E aí chega no Vasco. Não, mas a gente sabe o que acontece, Peruca? O que vale hoje, muito pros jogadores, é muito importante pros jogadores. Principalmente um jogador que sai num time pequeno e vai pra um time grande. A estrutura familiar, irmão. Eu sempre tive essa estrutura. Então, quando eu cheguei no Vasco, não me abalou em nada, entendeu? Tanto que quando eu saí de lá de campos, que eu falei com meu irmão. Meu irmão mais velho, ó, eu vou pro Vasco e não volto mais. Ele falou, pô, quero ver. Aí eu bati ali e não saí mais. Aí quando eu fui pra seleção, eu falei com ele, ó, vou chegar lá, não vou ficar no banco, não. Ele falou, você tá maluco? Eu falei, não vou nada. Cheguei lá, consegui pegar a posição. Então, sempre com aquela estrutura familiar por trás, entendeu? Isso é muito importante. Eu fui uma pessoa, tanto que até hoje, eu sou vizinho do meu pai, dos meus pais, pô. Pois é, você saiu de campos e voltou pra campos. Isso é verdade. Eu sou vizinho, pô. Eu tenho que reconhecer, porque eu já fui várias vezes a campos, né? A gente faz eventos juntos. A nossa parceria, ela é pra sempre, né? Então, desde a... Dizem que o Odivan tem uma dívida de gratidão com você. Dizem por aí que o Odivan tem uma dívida de gratidão com você. Ninguém tem dívida com ninguém. Fala o que o cara que levou o Odivan pra seleção. Que papo é esse, Odivan? Todo mundo fala isso, pô. O cara jogava pra caramba. Isso aí é brincadeira. O cara jogava pra caramba. Pô, e aí o pessoal vem e fala que o Mauro que te levou pra seleção. Você leva na brincadeira, claro. Não, não. Na verdade, quem me levou pra seleção foi o trabalho que eu fiz, né? Exatamente. O trabalho que nós fizemos juntos, eu e o Mauro. O Vasco da Gama, o apoio da torcida, que foi muito importante também, né? E os meus companheiros fizeram com que a gente ganhasse vários títulos, pô. Então, graças a Deus ali. E foi tudo merecido, né? Isso que é o que é mais importante. E é claro que ajuda, né? Você jogar com o Mauro Galvão do teu lado ajuda também, né? É claro, né? Mas... É mais fácil, né? Eu acho legal também essa decisão do Odivan de ficar em campos, morar em campos. Que tem a família toda lá. Isso aí é bacana. É uma coisa que seria mais fácil até ele sair e vir morar aqui no Rio, né? Mas ele fica lá, conserva as raízes, tem muitas amizades lá. Eu volto e meia estou lá e já presenciei isso, né? A gente sai juntos. Então, a família dele é uma coisa muito importante. Ele tem três filhos, né? É, três filhos. Duas meninas e... Um menino, Caio. O menino agora está botando ele em forma, ele não para. E está jogando futebol ou não? Está lá na escolinha lá. Está com cinco anos ele. Ah, está procurando aí no caminho dele. Ainda vai ver qual é a posição que ele quer jogar. É desse jeito, né? Ele já gosta de jogar alguma posição hoje ou não? Joga na zaga, mas ele já se posiciona sozinho. Pô, que legal, né? Não tem muita noção não, mas... Também chuta para tudo quanto é lado. É isso? Vai, puxou o pai. Quem sabe aí a gente no futuro vai ter o Odivan de volta no Vasco, né? Se Deus quiser. Estamos precisando. É verdade. Agora, Odivan, você na hora do racha, você sempre ficava no lado do Edmundo. Defendia o cara, ficava no time do cara. Era mesmo, cara. Aí o cara, porra, vai num programa de televisão e conta uma história tua. A história do comprovante de residência. Fala que você foi numa loja comprar um móvel e lá te pediram um comprovante de residência. E ele ainda fez uma propaganda para a loja ainda, que ele falou o nome da loja ainda. Falou? Tá vendo aí? Falou. Qual o nome da loja? Pode falar aqui, tá vendo o tempo? É, Casa Bahia. Casa Bahia. Aí ele me conta que o Odivan foi nas Casas Bahia e que pediram um comprovante de residência. Que você não tinha, mas que você resolveu rápido. Você foi em frente ao prédio onde você morava na época e tirou uma foto na calçada apontando para a varanda do prédio e voltou com essa foto na loja. Que história é essa, Odivan? Pô, peruca, sabe o que é engraçado? O nego fala que o Edmundo é maluco, é doido, é brigão. Mas o filho da puta pensou bem, né? O bichinho criou uma... Criou bem, né? Criatividade. Criatividade nessa. Eu falei com ele. Quer dizer que é invenção isso. Isso não aconteceu. Não é, rapaz. Falei com ele. Só falta agora o povo acreditar na Cegonha, Papai Noel. Mas isso aí é típico do futebol. Quando o pessoal cria alguma coisa, então eles passam para um, passam para outro e vai mudando, assim. Hoje foi o Odivan, né? Porque eles passam para o outro, a mesma coisa. E a história do Mauro? Tem a história do Mauro, Odivan? O Mauro não. Quase não, porque o Mauro... O Mauro é tranquilo. O Mauro é malandro, né? O Mauro chega quietinho, fica no cantinho dele. Era o capitão. Era o capitão. Quem ia brincar com o capitão? Não, ele só quase que morreu com um melzinho, assim, dentro do vestiário. Gasgou. Quase que morreu com mel? Que papo foi esse? Mel, mel, mel. Nós estávamos aquecendo, aí, pá, ele tinha uma mania de levar um melzinho do hotel. Não tem aqueles melzinhos com esse potinho pequenininho de mel? É, aqueles... Pequenininho. E ele levava. Porra, a abelha da puta, né? A coelha que estava levando direto, né? Porra, as abelhas de porra, faça a porra do mel, ele vem aqui e leva. Aí nós começamos a aquecer, papapá, papapá e tal. Pegamos, botamos a camisa, né? Pra sair pro túnel. Aí fizemos uma oração, tal, tudinho. Ele tinha uma mania de pegar o mel, quando falava assim, bora, 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 bora e pum. Eu botei muito rápido. Rapaz, ele jogou aqui. Ficou, bora, 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 bora. Aí tu chegou e deu um tapa nas pães da nele. Aí eu olhei, eu falei, caralho, mano, tá passando, bora. Deu logo um porradão. Acho que até o Euripo estava ali perto. O que que houve, o que que houve? Olha só, você tinha um problema, que era o mel. Você acabou arrumando um outro problema, que foi ganhar um tapa do Advan. Se contundiu na hora, porque não entrou em campo naquele jogo. Não, eu entrei e fiz o gol ainda. Fez o gol ainda. Tinha que queimar mais agora, a próxima vez. Não, porque no futebol, eu acho que é como outros esportes, tu começa a pegar algumas manias. Então a gente tinha mania. Superstição, é? Chega a ser superstição, chega assim. A gente sempre tomava café pra caramba antes do jogo. Eu, o Advan, o Germano, o cara do Germano tomava muito café. Nossa, Sorato. A gente ficava juntos e sempre tomando café. E eu tinha essa vontade sempre de pegar o mel, porque o mel, ele é doce, então a gente dá mais energia, né? E aí eu queria que... Por isso eu fazia antes do jogo. Só que na hora, estava na hora de entrar, aí me apressaram. Quando me apressaram, eu botei... Aí caiu aqui, direto. Não foi na língua, caiu direto. Aí, caramba. Deu um acesso de tóxica. Agora, o Edmundo teve troco, né, Mauro? É. O Edmundo teve troco. Por quê? O Advan também aprontou com o Edmundo. Ah, já aprontei muito com ele. Que desgraçado. Tem história? Tem. Que filha da puta. Eu fiz muita merda com ele também. E o dia das formigas? É. Peguei a burra, a cesta dele de roupa lá, enchi de formiga. Daqui a pouco, quando ele vestiu a roupa, levou o caralho, queria me matar. Que roupa que era? Era o uniforme de jogo? Não, de treino. Ah, o de treino? De treino. No vestiário. No vestiário. Peguei ali, ó, por dentro do short, assim, passei dentro do short, pra ele não ver, né? Não, por cima ele ia ver. Quando ele vestiu, ele começou pegando ele, se coçando. Aí, foi onde ele botou. Ele virou um bicho. E quando eu chamei ele de Papai Noel também, ele ficou puto. Papai Noel? Papai Noel. Não podemos falar. Não pode falar. Não pode falar. Não pode falar. Pode contar? Como que não pode contar? Não, não pode. Agora, pô, a galera tá curiosa pra saber essa história do Papai Noel. Melhor não, melhor não. Melhor não, melhor não. Melhor não, que essa porra pra lá. Papai Noel leva o saco nas costas, não é isso? Não, não, não. Tem alguma coisa a ver com isso? Pegando essa linha? Saco grande. Saco grande. É? Saco grande. Ih, rapaz, Papai Noel tem saco grande. Papai Noel tem saco grande. E aí, rapaz, eu vou te falar, hein? Como que devia ser esse vestiário do Vasco? Papai Noel tem saco grande. Não, o vestiário do Vasco era muito engraçado, cara. Teve um dia que o Antônio foi engraçado e perigoso. Foi lá pra dar um treino, dia de domingo. E, porra, eu falei, caralho, treino de domingo vai matar a gente, mano? Porra, no sábado, né? O samba, enche a minha cara. Porra, a gente tinha um esquema no domingo depois do treino de manhã. Aí, porra, levamos as meninas pra lá. As meninas ficaram tudo de manhã cedinho. O campo do Vale lotado, só de mulheres sentadas na arquibancada. Aí, querendo começar o treino? Tá aí, Edmundo. Eu também vou. Falei, você não vai porra, né, mano? Você vai fazer merda. Não, eu vou. Ele, você não vou? Falei, você vai nada. Nós tínhamos arrumado uma van de mulheres. Deixamos a mulher e tudo bebeu lá de manhã cedinho. E o Edmundo querendo participar. Doido pra ele. Querendo participar. Eu falei, não, Edmundo. Fala pra ele onde era o esquema. Senão ele ia pra lá, né? Falei, não, vai não. Pô, ia pegar a nossa carne? Levar ele? Ia pegar a nossa carne? Não. Falei com ele, não, você é muito bonitinho pra ir pra lá. Pode ficar aí mesmo, Papai Noel. Essa história do Papai Noel, cara. Olha, eu vou te falar. Essa tu tinha que contar, Edmundo. Essa vai virar coisa aí, vai dar. Essa não dá pra falar nesse horário não, é isso? É o horário? Não dá, não dá, não dá. É complicado. A gente já fazia merda pra caramba mesmo. Não tem jeito. Mas, Edmundo, depois que você passou pelo Vasco, né? Durante todo, depois daquele todo período vitorioso, você ainda passou por alguns clubes brasileiros. Sim. Curitiba? Santos primeiro. Santos. Botafogo também, passou pelo Botafogo. Fluminense. Curitiba. E depois volta pro Vasco em 2008. É. Pra ajudar, tentar ajudar, salvar o clube da sua primeira queda, né? Daquele fatigiano. Mas não deixaram, né? Pois é. Sacanagem, deram uma sacanagem lá do caramba lá. Pô, são coisas assim que deixei chateado, né? Quem era o treinador? Era o Renato Gaúcho, pô. Renato Gaúcho. Renato Gaúcho. Simples, pô. Depois, chegou a ponto até de ele aborrecer o maior ídolo nosso, na época, né? O Edmundo. Sim. E o cara chegava pra Edmundo e falava, pô, inventar que Edmundo tá machucado pra me montar ali pra jogar, pô. Sacanagem, né? Pô, ele é... Pô, aquele dia foi... Pô, eu e eu, o Pedrinho, né? A gente tava treinando bem pra caramba. E ele só me jogava na furada. Sim. Pô, foi me jogar contra o Sport lá. O jogo, acho que, se eu não me engano, tava 0x0, eu acho. Eu tava 1x0, não era assim. Eu acho que tava 0x0. Pô, faltou um negócio de 15 minutos pra terminar o jogo. Pô, o jogo pegando fogo, mano. Ele, pum, me joga. Tipo assim, pô. Botou pra dar pra... É, aí eu fui, porra, fui bem pra caramba. Já fudi ele nessa. Aí, pá, pá, aí contra o Fluminense aqui no Maracanã, né? 0x0, 0x0, 0x0. Não sei se o... O zagueiro se machucou, acho que foi o... Que era do Flamengo, o Fernando. Fernando. Pô, o jogo quente pra caralho, ele... Nem falou porra nenhuma, também não precisava falar. Quando o Fernando se machucou, eu já fui levantando. Nem demorou o penalti. Fui levantando, aqueci e ele... Vai lá, porra, entra aí. Aí entrei. Aí parei o ataque do Fluminense. Aí nós ganhamos o jogo de 1x0 no finalzinho. Aí eu falei, porra, no próximo jogo não é possível, porque aí vai me botar no banco, né? Sim. Porra, e na época que o Jorge... O Jorge, o Jorge Luiz, lembra? Sim, o Jorge Luiz. Porra, dava pena do Jorge. O Jorge tava mal demais. É, meu. A Tociduva pegando no pé do cara, querendo matar o cara. Mas ele não tirava o cara, mano. E pedem e falam, porra, Diva, ele tá de sacanagem. Que isso, cara? Os caras vão matar o Jorge aí. Eu com pena do Jorge. Porra, Diva, faz o simples, mano. O negócio tá feio, faz o simples. Ele, porra, Diva, é um tento, mas não consigo, irmão. Nada tá dando certo. E ele, nada de tirar, nada de tirar, nada de tirar. Eu fui e apelei com ele. Mandei ele tomar no cu, dando vestiário. Ué! Falei, seu filha da puta, você não quer uma merda nenhuma aqui dentro. Aí atua, calma, calma, calma. Já queria sair e estar na porrada com ele lá dentro. Eu não me lembro disso, mas você saiu na imprensa na época? Não, saiu não. Não, foi interno só. Foi interno só. Já queria sair na porrada com ele lá dentro. Falei, porra. Mas por quê? Você conseguia identificar por que ele tava fazendo isso? Implicância, cara. Pegou implicância contigo mesmo? É, é. Contigo, com o Pedrinho. É, com o Pedrinho jogando pra caramba. Às vezes o jogador, por exemplo, ele chega, mas não é indicado pelo treinador. O treinador acaba... Outras coisas que acontecem no mundo do futebol. Eu acho que ele ficava um pouco com ciúme da história minha no Vasco, muito grande, vários títulos e tal. Ele acho que ele ficava... Tipo assim, porra, esse cara ganhou um título pra caralho aqui, vai querer... Porque ele nunca jogou no Vasco, né? Não, o Renato Gaúcho nunca jogou no Vasco. Nunca jogou no Vasco. Então eu ficava puto com isso, pô. E a passagem dele, infelizmente, foi marcada, né? Com a queda... Pela primeira vez na história, né? Em mais de 110, praticamente 110 anos de história, o Vasco cai aí pra Série B pela primeira vez. Ah, mas... Pô, ele no comando, né? Mas também da forma que ele tava agindo, né? Eu acho que ele ficou mais puto ainda, porque foi um dia que a torcida do Vasco invadiu o treino lá, né? Foi quando o Moraes pediu pra sair também, não foi? É, negócio desse. Pô, uma atitude do cara da torcida. A torcida arrebentou. Acho que aquilo ali criou uma certa implicância com ele, que ele... Os caras chegaram, acho que tinha uns 20 da Força Jovem. Chegaram aí, porra, queriam falar com todo mundo. Senta todo mundo aí. Aí, ó, vocês dois não. O Divão e o Pedrinho não. Acho que aquilo ali deixou ele puto, entendeu? Acho que aquilo ali... Deve ser protegendo, né? É, tipo assim, não, vocês dois não. Vocês dois são diferentes. Vocês ganharam título pra caralho pra gente aqui. Vocês dois não. De alguma forma aquilo deve ter mexido com ele. Mexeu, mexeu com ele. Acho que ele ficou puto, né? Tipo assim, porra. E isso era sentido por todos os jogadores do elenco? É, porque... Tu percebi, né? O próprio Jorge mesmo, uma vez, falou comigo. Porra, né? Eu não entendo. Tá treinando pra caralho. Porra, tá querendo, jogando pra caralho. Que ano foi isso? 2008. 2008, é. Mas o Vasco, depois de 2000, assim... Nunca mais foi o mesmo Vasco, né? Nunca mais. Teve um período ali, quando ganhou a Copa do Brasil, que ainda teve assim um... O torcedor esperava que a partir daquele ano as coisas fossem melhorar, né? Foi o que chegou mais próximo da gente, né? Foi aquele time ali. 2011, né? 2011 e 2012. 2012, que o Vasco ganhou a Copa do Brasil e chegou... A Libertadores. A Libertadores. E o Diego Souza perde aquele gol. O Diego Souza perdeu, mas competiu. Hoje o Vasco tá disputando o campeonato, né? Não tá competindo. E nesses anos também, a maioria das vezes, o Vasco disputava o campeonato, mas não tinha força pra chegar a disputar o título. E quando você não disputa o título, o que pode acontecer? Se não fizer uma boa equipe, você vai acabar jogando pra não cair. Verdade. E foi o que acabou acontecendo com o Vasco em várias situações. Quando eu fui treinador do Vasco, o time também era um time com muita dificuldade, com muitos jogadores da base que a gente tinha que colocar. Não é que os jogadores estavam, assim, sobressaindo. A gente tinha que colocar os jogadores, porque falta de dinheiro, dificuldades. Então, entrou num momento difícil o Vasco. E hoje a gente vê que ainda continua. Se não houver um trabalho bem feito, agora com essa SAF aí, que até agora a gente não viu nada, né? Não contrataram ninguém até agora. Contrataram um cara pra bola parada. É, eu fiquei sabendo disso aí. O especialista em bola parada. No meio do campeonato faltam uns cinco rodadas. Eu vou pegar esse cara aí pra levar lá pra casa, pra ensinar, botar uma bola parada, pra ele olhar pra bola parada. Ah, pô, tá de sacanagem, né? A gente só de jogadores, especialistas em bola parada. Bom, não tem especialista não, irmão. Tem que trabalhar, treinar. É, vocês podem dizer mais do que a gente, do que eu, né? Que sou torcedor, que fico lá na arquibancada. Vocês já estiveram em campo e sabem que nessa hora, o que que nessa hora ajuda, né? O que que de fato realmente é relevante pra que o clube saia dessa situação. Pra que o time saia dessa situação. Eu realmente, eu fico escutando muito o Mauro, né? Tem o privilégio hoje de estar do lado dele. E realmente a gente fica tentando tirar, né? Realmente essas questões. Ah, louco, muito complicado, pô. Quando me falaram isso, eu falei, cara, não, que isso, cara? Contrataram especialista e o clube tá tomando gol de bola parada direto. E aí? Que especialista é esse? Mas é que é? É de fora do Brasil? É, é de fora do Brasil. Não, Andes, que país? Eu acho que é inglês, né? Eu acho que é inglês. É Eric... Eu esqueci o nome dele agora, acho que é. Mas tem que ter um tradutor agora pra... Pois é, pra conseguir falar com os jogadores. Desculpa até de falar, mas, porra, não tem... Cara, eles estão tirando a nossa fama de ser um dos melhores do mundo, né? O futebol brasileiro. É o próprio Brasil que tá tirando. Como é que traz um cara desse? Não seria mais fácil pegar um ex-jogador que jogou ali da base, jogou ali no profissional do Vasco, né? Que jogou ali na zaga. Vamos botar, sei lá, um Alex, um Abel, né? E isso tem acontecido entre os técnicos muito também, né? A gente vê uma safra grande aí de técnicos portugueses à frente de clubes brasileiros, de times brasileiros. Simplesmente vai ensinar, pô. Ó, eu tava vendo a defesa do Inter. Aquele escurinho lá, o novinho, não. Vitão. 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 Pô, tava vendo o jogo contra o Flamengo. Pô, que o moleque tira de bola a ele, né? Indecente. Mas esses jogadores, Edivan, todos foram contratados agora nessa janela que teve. O Inter tava mal pra caramba no campeonato. O Inter trouxe quatro, cinco jogadores que vieram lá de fora, né? Da Ucrânia. Porra, os caras, eles acabaram ajeitando o time do Inter. O Vitão, o atacante, o alemão também que foi contratado aqui, o Pedro Henrique. Jogadores que estavam, assim, esquecidos. Mas tu tem que ter alguém que veja isso. Alguém tem que saber, ó, o fulano de tal é bom jogador, tem que trazer. Então, falta isso. A gente não vê isso, não é? E o Vasco vai atrás de jogadores depois que, na maioria das vezes, os jogadores não se firmam na equipe, não jogam. E muitos dos jogadores que o Vasco já contratou, eu não vou citar aqui nomes, ainda eles vão direto pro departamento médico. E vários já entraram na justiça contra o Vasco, né? Por vir pro Vasco com problemas e acabar depois ainda cobrando do Vasco esse tipo de indenização. É complicado. Sem nem ter jogado praticamente. Então, falta de quê? De pesquisa, falta de cuidado pra saber o fulano de tal jogou quando? Como é que ele jogou? Que ano jogou? Quantas partidas jogou? Tem que saber tudo isso. É complicado. Cadê aqueles zagueiros à base do Vasco? O Ricardo Graça tinha outro. O Ricardo Graça foi vendido. É, e o outro? O Miranda. O Miranda, ele foi envolvido num negócio de doping, que até hoje eu não entendi que coisa é essa. Cadê o garoto? Ele tá agora, já voltou. Ele voltou agora. Mas é um jogador que ainda precisa ser visto, né? Ele tem passado pelo banco de reserva em algumas oportunidades. Mas a... Foi cogitado pra jogar de lateral. Exatamente. Mas o único jogador que a gente vê, de fato, ali, tá figurando entre os titulares de vez em quando é o Danilo Boaz. Danilo Boaz. É, vem ser o Quinteiro, que tava sendo bastante utilizado. Agora o treinador fez a opção de deixar o Quinteiro descansar um pouco, né? O Anderson Conceição e o Danilo Boaz. Mas o Miranda tem muito tempo que realmente não aparece no time do Vasco. Mas o Miranda, eu acho que eu vejo mais ele na lateral. O zagueiro, eu acho que, no momento... Ele é mais rápido, né? É, ele é mais rápido pra lateral. Acho que é um cara que pode dar ali uma certa, vamos dizer assim, cobertura, né? E não tomar bola nas costas. Porque o lateral, se ele começar a tomar muita bola nas costas, né? Que eu vou falar melhor aqui, se ele deixar muito espaço na defesa, né? Tu acaba tendo que tirar o zagueiro pra sair da área. E o zagueiro, nem todos sabem fazer isso. E se tu sair mal, tu já tá vendido. O cara que vem com a bola já te dribla e já vai pra dentro do gol. Então, precisa ter uma cobertura. Eu acho que o Miranda, na lateral, ele pode até mesmo resolver. Principalmente num jogo fora de casa, né? É, ele pode jogar. Não precisa ele atacar. Não, não. Só ficar ali, posicionando ali. Agora, Mauro... E esse jogo, o jogo do Vasco, é um jogo difícil pra caramba. Olha, esse dia eu tava... É contra o Sport, né? Contra o Sport. Adversário direto. Eu estava vendo uma escalação a respeito do Palmeiras. O Palmeiras fez isso. O jogo foi contra o... Eu acho que foi contra o Santos. É. Ele botou o Maico, que é lateral e direito. Botou na frente e pegou o Rocha. O Maico botou de zagueiro de lateral também direito. Ficou um aqui e outro aqui. Ficou, tipo assim, três zagueiros. O Santos vinha. Tinha... Se contava sempre três do Palmeiras marcando. Resolveu o problema. Resolveu. Quando pegava a bola que dava o Maico. O Maico lá na frente. O Maico ia embora. O Vasco poderia ter feito isso, por exemplo, com esse garoto. É. O Riquelme. Não, o Riquelme tá machucado. Tá machucado? Tá, operou. Pô, eu fico o quê? O que que tá havendo com essa rapaziada, gente? É, mas ele talvez é... Bom jogador. Ele não estivesse pronto ainda, né? Bom jogador. O corpo do jogador, quando ele tá nessa transição, ele às vezes não tá preparado pra algumas trombadas. Dá muito choque. E o Vasco vem precisando acelerar sempre esse processo, né? Por conta da falta de jogadores com qualidade. Vem cada vez mais antecipando essa subida desses jogadores. Esses jogadores não tão conseguindo fazer a transição da forma que deveria ser feita. É, porque o Vasco precisa do jogador pra hoje. Então, não adianta a gente ficar querendo o jogador. Ah, vamos preparar o jogador. Tu vê o Andrei Santos. Cara, o Andrei Santos, olha só. Ele desarma, ele arma, ele sai com a bola, ele chega pra chutar no gol. Cara, eu não sei o que que eles querem mais. Não é fácil o cara jogar no meio de campo, fazer todo aquele trabalho ali. Então, e o Vasco é um time que ainda tá em construção. O Vasco não é um time, tu dizer assim, não, o Vasco tá pronto. Não tá. Ele tá indo assim com essa equipe, porque é o que tem. Mas, pro ano que vem, por exemplo, tem que trazer um mil, uns quatro, cinco jogadores de nível. De nível, não é... Se não vai dar a jogar. Não é pra enchar a folha. Enchar a folha não adianta. Agora, o Divan, tá com o copo vazio aí? Quer uma cervejinha? Não, não. Ô, produção, produção. Não, não, produção. Tem a cervejinha aí pro Divan? Refrigerante, refrigerante. Refrigerante? Refrigerante, refrigerante. Esse rapaz tá mudando. Olha, ele não vai experimentar uma cervejinha, Mauro, mas eu vou pedir pra ele experimentar a coxinha mais gostosa do Brasil. Da Lamego, da Lamego. Que é a da Lamego. Ô, Divan, hoje você vai ser o modelo da Lamego por um dia. A coxinha é bem pequenininha mesmo. Eu vou pedir pra você olhar pra aquela câmera ali, ó. Bem pequenininha. E você experimentar essa coxinha olhando pra câmera. Olhando pra câmera. Pra você dar sua opinião sobre a coxinha de galinha da Lamego. Quase que eu mordi meu dedo, tão pequeno que eu é, hein? Mas é boa. Não, mas tu deu azar. Aqui tem mais. Aqui as maiores. Boa, tem a maior aí? Tem. Gostou, hein, Divan? 0,800. Até o livro errado. Na Lamego, né, Mauro? Na Lamego, o torcedor vascaíno, ele encontra realmente tudo que é de bom nessa vida. Tem pão fresquinho, tem vários docinhos. E pra você poder experimentar uma dessas delícias da Lamego, você basta ir em uma das unidades dessa padaria que é a mais gostosa do Brasil. Tem na Tijuca, tem no Rio Cumprido, tem em Vila Isabel, tem em Auma, que é a Verão Vermelho e tem também em Laranjeiras na Zona Sul. Você pode ir lá, eu tenho certeza que você não vai se arrepender porque você vai sair de lá igual o Odivan. Olha pra câmera, Odivan. Olha o sorriso do Odivan. Dá um sorriso pra câmera, Odivan. Que beleza, que beleza. É o sorriso de satisfação e de felicidade de quem experimenta a coxinha mais gostosa do Brasil que só tem na Lamego. E aproveitar, falar pra você, torcedor vascaíno também, que gostou da camisa que eu e o capitão estamos utilizando hoje. Você também pode ter uma igual. É só abrir a câmera do seu celular, apontar pra esse QR Code que tá aparecendo na sua tela e você será redirecionado direto para o site da Brasileine. Na verdade, para uma loja do Vasco dentro do site da Brasileine. E aí você vai ter a opção de escolher uma camisa muito legal pra você passar o final de semana com a sua família, pra sair com os amigos e também pra curtir o jogo do Vascão. Tirar onda. E Mauro, sem esquecer também, sem esquecer, o Odivan chegou atrasado hoje pra gravar o podcast. Sabe por que ele chegou atrasado, Mauro Galvão? É que ele não tem a Brothers Veículos. Pois é, o Odivan não comprou o seu carro na Brother Veículos. Olha a cara do Odivan. Olha a cara do Odivan. Isso. O Odivan não comprou o carro dele na Brother Veículos, por isso que ele chegou atrasado aqui no estúdio do seu pod. Porque se ele tivesse comprado o carro dele na Brother Veículos, além de não chegar atrasado, ele teria ganho tanque cheio e IPVA grátis. Não é isso, capitão? Mais dois mil reais, né? Mais dois mil reais de desconto em qualquer carro, ó. Ô Bruno, mandar um recado lá pro Bruno da Brother Veículos, não sou eu que tô falando hoje. É. É o capitão. Mas como a gente sabe quem é que tá mandando e a gente respeita esse cara que tá aqui do lado, então tá valendo. Se ele falou, tá falado. Torcedor vascaíno que procurar a Brother Veículos pra comprar o seu veículo novo vai ter, além de tanque cheio e IPVA grátis, dois mil de desconto. Capitão falou, tá falado. Não tô nem aí, Mauro. Tudo certo. Valeu, Bruno. Um abraço, fera. E eu acho que a gente pode ir pro nosso bate-pronto, né? Com certeza. O quadro que foi batizado pelo capitão Mauro Galvão. Bate-pronto. Quando a gente fala uma palavra e você, Odivan, tenta resumir em uma só também, mas se você quiser falar mais um pouquinho, também fique à vontade. Não tem problema. Quer começar, Mauro? Sim. Bora. Eurico Miranda. Extraordinário, diretor e tanto. Um cara que vai ficar na minha mente pra sempre. Cerveja ou cachaça? Cerveja. Uma pessoa que eu acho que eu tenho um carinho muito especial. Não sei se, infelizmente, não tá mais com a gente. Bebeto. Nossa. Preparador físico. Um amor de pessoa. Um cara que fez com que eu crescesse muito no futebol. Melhor companheiro de zaga. Calma, 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 calma. Pensa direito, hein? Pensa bem. Olha pra câmera ali, Odivan. Tá pensando? Tô, tô, tô. Um cara que gosta muito de uva. Tem o apelido de uvinha. Uvinha? Ah, não. Quem é esse cara que tem apelido de uvinha, mano? É, procura saber na internet que você vai ver. Uvinha? Uva, uva, uvinha, uvinha. Mauro Galvão? Mauro Galvão, né? Por que uvinha? Uvinha? Ah, esse é o tempo de infância, hein? A Odivan tá por dentro de tudo. Não foi tempo do Vasco, não? Não, não. Ah, então é... Quem me chama, geralmente, assim, é a pessoa que, né, que conviveu comigo desde a infância. E o Odivan acabou sabendo, né? Porque como a gente é parceiro... Então tá, tá valendo. Vai, Mauro, bora? Luxemba. Ah, Luxemba. É o pai, é o pai. O pai. Rapaz, Luxemburgo é um treinador que ele é o seguinte, ele transmite muita confiança pra gente. Quando eu cheguei no Vasco, no Vasco, na seleção, ele falou o seguinte, eu trouxe você porque as coisas que você faz no Vasco, é difícil ter zagueiro que faça da forma que você faz. Dá chutão na hora que tem que dar, não tem vergonha. Eu quero você assim na seleção. Então eu fui lá e fiz o mesmo. Pô, que legal. Não mudei. E o jogador que deu mais trabalho pra você marcar, Odivan? Ah, teve vários, cara. Teve vários. Mas eu acho que... Eu sempre respondo que é o Christian, cara. O Christian, aquele que era... Que jogava no Inter? Porra. Goleador, né? Artilheiro. Nossa, que cara enjoado. Dava muito trabalho? Pô, ele e o Grafite, né? Os caras são fortes, rápidos, então dava dureza. O Odivan, você teve vários treinadores na tua carreira. Qual, assim, aquele que marcou mais, que você lembra com carinho? Rapaz, um cara assim que marcou, tirando o Lopes, né? Renato Gaúcho, talvez. Tá maluco? Cara, assim, um cara que eu tinha um carinho muito grande por ele era o Abel, da forma que ele tratava a gente, né? Um cara, assim, que falava a língua do jogador. É, paizão, né? É, paizão, tipo assim. E o Papai Joel era totalmente diferente. Aquele já era um cara que... A gente tava nervoso, às vezes preocupado com o jogo. Ele, aquela forma dele chegar, brincar com a gente, já fazia com que a gente ficasse mais calmo. São três treinadores, assim, que marcaram muito na minha carreira. Um título que faltou pra você, Odivan, na tua carreira? Copa do Brasil. Copa do Brasil. Eu pensei que você fosse falar o Mundial. O Mundial também, né? Dois. Só não tem esses dois. Acho que é isso, né? É isso. Eu ia perguntar sobre a questão do treinador também, né? Mas, assim, que você menos gostou, mas você já respondeu durante o programa. Eu nem vou perguntar de novo porque não vale a pena. É melhor não falar muito sobre o treinador. É melhor não, vamos largar esse negócio pra lá. Eu falei, mas depois eu comecei a pensar melhor. É, vamos largar isso pra lá. É verdade. Queria te agradecer, Odivan, eu e o Mauro Galvão. O Zé Fernando também, que é o apresentador do nosso programa Caldeirão Vascaíno. Obrigado. Que hoje não tá aqui, né? Hoje ele não foi escalado, hoje ele tá em casa descansando. Queremos agradecer muito a você pela tua presença, você que veio de campos exclusivamente pra participar do pódio do Caldeirão e dizer que como representante da torcida vascaína, você nos deu muitas alegrias e o teu nome estará guardado dentro. Olha, olha, olha. Que beleza! Pô, legal, cara. Eu fico grato. Toda vez que eu encontro com o meu parceiro Mauro é sempre um prazer imenso, né, cara? Tá com ele, assim, a gente tem uma parceria, assim, muito grande, muito fechadinha, né? É como eu falo pra galera, que eu e o Mauro somos... Fechadinha é bom, né? Fechadinha é bom. É, não pode abrir demais. Mas, tipo assim, é o casadinho, né? O preto e o branco, né? Você jogou pela seleção algumas partidas, né? Várias, pô. Jogou contra o Peru ou não? Não. Também não quero jogar, não. É, né? Melhor, né? Não, não joguei na verdade. O Gilvan, pô, obrigado por ter vindo, cara. Por ser... Ah, mas ele vai voltar aqui, né? A gente tem que voltar aqui, né? É, porque a gente tem um programa também, né? Que ele é às terças-feiras. Toda terça-feira ao vivo. Às noite, às 9 horas. Às 9 às 10 e meia. Também tá convidado. Tá convidado a dia cedo, né? Pra participar do Caldeirão. É, mas depois já sai direto. Ah, é? Depois você vai pra Nike. Depois tá liberado. Você participa do programa e depois tá liberado. Direto! Bom, queria agradecer a você também, torcedor vascaíno, que assistiu ao pódio do Caldeirão essa noite. Dizer que terça-feira estaremos de volta ao vivo com o programa Caldeirão Vascaíno a partir das 21 horas e que estaremos esperando vocês, com certeza. E se Deus quiser, Mauro e Odivan, comemorando uma grande vitória do Vascão contra o Esporte. E a gente termina sempre dizendo que o Vasco vai subir. Vai subir ou não vai? Se Deus quiser, se Deus quiser. Aqui é Vasco. Aqui é Vasco. Aqui é Vasco. É. Tamo junto, valeu! Fui! Fui!